Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, conforme eu havia falado com vocês, na década de 80, eu escrevia tanto para o jornal Estadão quanto para o jornal A Gazeta Esportiva, né? E tinha uma coluna do jogo de damas. E o Hermans Claudio, era meu parceiro do xadrez, ele escrevia a coluna de xadrez, né? E o senhor me encontrou, falou, mostrou minha coluna, eu fiquei muito feliz e falei, poxa, por que não fazer essa coluna, né? Então, a gente começou no sábado, né? Então, todo sábado e toda quinta. Então, eu publiquei só esse problema. À medida que o tempo for passando, eu disponibilizando de mais tempo aí, vão ser dois problemas de 64 casas e dois problemas de 100 casas. Igual agora, hoje eu vou deixar dois problemas de 64 casas. Aí, no sábado, eu dou a resposta e publico mais um ou dois. E assim sucessivamente. Porém, a coluna não era só problemas, né? A coluna eu informava também torneios, né? Então, se alguém for fazer algum torneio, alguma coisa, esse vai ser o espaço para divulgação. Perfeito? Então, a gente vai divulgar aqui torneios, golpes nas aberturas, né? Esse tipo de coisa. Vai ser uma coluna, o mesmo formato que eu tinha no jornal, ok? E vamos deixar de lero, lero e vamos à solução do problema, né? Então, quem matou, os parabéns, né? A solução é F2, G3. Toma, faz dama, dá lá, olha. Toma, toma as duas, tomou, deu, tomou, deu, tomou. E tomou as três e fez dama e ganhou. Veja, pessoal, na era dos programas, é necessário falar isso. Muita gente usa o programa para solucionar. O que não tem sentido, né? Que o problema é justamente para você raciocinar. Né? Então, se você gosta de pôr o programa para resolver o problema, eu vou te dar até uma sugestão melhor. Nem veja o problema, que assim você não tem o menor problema para raciocinar. Ok? Então, o objetivo é raciocinar. Se põe o programa para raciocinar e você ficar sem raciocinar, não tem sentido, né? É melhor nem ver o problema, que aí você não precisa pensar de hipótese alguma. Então, eu vou deixar mais dois problemas aí. E sábado a solução, ok? Então, o primeiro problema é esse daqui, ó. Brancas jogam e ganham. Perfeito? Aí, no sábado, eu dou a solução dele. E o outro problema... É esse daqui. Brancas jogam e ganham. Perfeito? E no sábado eu vou mostrar uma partida para vocês. Tá certo? Dessa posição aí que eu joguei com o Xavier. A partida não, que eu já tentei recuperá-la. Eu vou mostrar a posição que eu joguei nos jogos abertos de Santos com o Xavier de Santos, ok? Um grande abraço a todos aí, meus amigos. Não se esqueçam. Quem não for inscrito no canal, se inscrever. Não se esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.